E aí galera, galera do grupo aí ó, hoje nós fomos convidados para um churrasco lá no Expresso Fatal do Motogrupo Passei agora uma e pouco né, estamos esperando mais alguns aqui, mas alguns por problema não apareceram Então no caso aqui vai eu, Camelito e meu primo Ronaldo ali ó, as motinhas tá todas aqui aí, como vocês podem ver aqui ó Tá todas aqui e nós vamos lá curtir esse churrasco hoje aí, tá? Um abraço para vocês, depois a gente conta mais aí Oi Oi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não é mais belo que esse sangue, alto e tanto sério O seu vazio 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 Não rio o primo Tô doidão já Tô doidão já Muito bom! Eu quero agradecer aqui de todo o coração que a turma de mobilha teve aqui, o convite recebido do Expresso Fatal, nós gostamos muito, foi muito bem recebido, rapaziada, muito obrigado, nós agradecemos de coração, estamos juntos!